A Verdade e a Parábola Um dia, a verdade decidiu visitar os homens, sem roupas, sem adornos, tão nua como seu próprio nome. E todos os que a viam, lhe viravam as costas de vergonha ou medo. Ninguém lhe dava boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, criticada, rejeitada e desprezada. Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente, trajando um belo vestido, muito elegante. Verdade, por que você está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque eu devo ser muito feia e antipática, já que os homens me evitam tanto. Respondeu a amargurada verdade. Que disparate, sorriu a parábola. Não é por isso que os homens evitam você. Tome, vista algumas das minhas roupas e veja o que acontece. Então a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola. E de repente, por toda parte onde passava, era bem-vinda e festejada. Moral da história, os seres humanos não gostam de encarar a verdade sem adornos. Eles a preferem disfarçada. Moral da história. Legenda Adriana Zanotto